Olá, muito bom dia pra você, viver bem, começando ao vivo, direto do estúdio do SBTMS, em Campo Grande, pra todo o Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, 7 de março, eu agradeço sua companhia, onde quer que você esteja. A gente sabe que a nossa audiência é muito bacana em todos os municípios desse estado. Então, muito obrigada. Gente, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? E todos nós, inclusive os homens, temos que estar cientes de que essa não é apenas uma data pra se comemorar, uma data simbólica. Representa, sim, a vitória de milhões de mulheres que, por muitos anos, séculos, milênios, foram marginalizadas pela sociedade e massacradas até pelo mercado de trabalho. Não tiveram o reconhecimento que sempre mereceram, mas, felizmente, né, essa história mudou à custa de muita luta. E o dia 8 de março marca uma dessas grandes lutas de nós mulheres. Ontem, eu estive aqui com as apresentadoras do SBTMS, Sônia Caldarte, Débora Alves e Keila Mesquita. Nós promovemos uma verdadeira roda, né, de discussão sobre o feminismo, mas, principalmente, sobre o papel da mulher nos dias de hoje. Mulher que é plural, mulher que está cada vez mais produtiva e independente, mulher que atua nas mais diversas áreas, né? Estamos aí com a nossa presidente Dilma Rousseff, né, gostando ou não. Felizmente, temos uma mulher na presidência da república, tantas outras mulheres comandando empresas, né, mulheres atuando como formiguinhas na construção civil, né, fazendo a diferença. Onde quer que se trabalhe a mulher, quando ela chega, ela consegue fazer muita diferença. E essa diferença, por exemplo, existe também na música, nas artes, na cultura. E hoje, eu tenho prazer de receber aqui no estúdio, três mulheres que eu sou fã. E quem conhece, simplesmente se apaixona pelo trabalho que elas fazem. Além de serem lindas, elas são cantoras, são músicas, são essas três lindezas que estão aqui. Elas são as irmãs do grupo Sampre, que há mais de dez anos vem trilhando uma carreira de conquistas com muita luta, muito unidas, levando o talento e a beleza da mulher sumatogrossense por onde elas passam. E eu vou bater um papo super gostoso com elas. Tô aqui com o CD, dá pra mostrar aqui, Cleiton? Aqui, olha, o CD do grupo Sampre, todo autoral. Gente, elas que compõem as músicas, muito, 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 muito legal, sabe? Então, assim, a gente vai bater um papo e, claro, muita música pra gente alegrar amanhã dessa sexta-feira, porque a gente tem, sim, muito que lutar. A gente tem, sim, muito ainda pela frente pra conquistar. Mas a gente tem muito que comemorar, né? Afinal, o mundo não vive sem as mulheres. Viver Bem só tá começando. Como é que ficou se relacionar com esta nova mulher, independente, decidida? Realmente mudou bastante, né? Nos últimos tempos, as mulheres estão ocupando os espaços que realmente merecem. Ficou bem melhor, né, o relacionamento com a mulher, porque ela tem mais campo no mercado de trabalho, ela tá sendo mais independente. Eu acho que é importante as conquistas das mulheres, né, já que elas fazem a diferença, já que também temos uma presidente, primeira vez no Brasil, também, à frente do nosso governo. Muitos homens têm preconceito de mulher trabalhar, essas coisas, mas eu acho bonito isso aí, sim. Você acha que ainda existe preconceito em relação a isso? Muito, muito. Além de tomar conta da própria casa, cuidar dos filhos, ela tem a oportunidade de crescer no mercado mais do que o homem atualmente, né? Antigamente a mulher nem votava. Hoje ela já pode votar, pode decidir aí o futuro de um país. Hoje também a mulher aí, ela é muito independente. Isso é bom, né? Ela tem uma qualificação profissional legal e pode estar entrando no mercado de trabalho, pode aí também até estar ganhando mais do que o homem, né? Isso é problema pra você, a mulher ganhar mais que você? Não, acho que não. Pra mim é indiferente. Eu quero que cada um ganhe o seu, faça um bom trabalho e tenha sucesso na vida. Isso é importante, uma mulher se qualificar. Pra mim é ótimo. Agora, tem homens que, felizmente, o machismo ainda toma conta, né? A mulher hoje, ela é independente, tem suas opiniões próprias, né? E também tem o seu espaço, né? Garantido. Isso assusta um pouco o homem? Não, pra mim não. Pra mim isso é normal, faz parte do dia a dia e do progresso do mundo. Oito de março a gente faz nove meses. É, nove meses. Nove meses. Quem conquistou quem? Ah, no olhar, né? Eu conquistei ele. Tem alguma mulher que você gostaria de homenagear neste dia? Olha, primeiramente, minha mãe, as minhas filhas, né? Que são importantes. E a todas as mulheres, campo-grandense, mato-grossense também, né? Um ótimo dia das mulheres, dia internacional das mulheres, é o que eu desejo pra todas elas. Ah, sim, minha esposa mulher, a Sheila Isabel. Um beijão pra você, Sheila. Dona Jane Brandão, feitosa de Lima, mandando um beijo pra minha mãe. Eu gostaria de homenagear a minha esposa, né? Que eu sou recém-casado, que a gente acabou de casar. Então, eu gostaria de homenagear ela, falar que eu amo ela muito. Ela é a mulher da minha vida. Vamos terminar com um beijo, vale a pena. Ai, como o beijo é bom, né, gente? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, Marisa, né? Pra minha filha, pra Martina. São as mulheres da minha vida. Tem minha tia, minhas tias, Lúcia, Celina. Graças a Deus, a minha família tem muita mulher, né? E a gente se ama, se gosta. Então, feliz dia das mulheres pra todas. Tá pra todas nós. E é uma família cheia de mulheres também, que eu vou conversar agora. Essas lindezas, são irmãs, estão à frente de um grupo que há mais de 10 anos surgiu. Despretenciosamente numa roda de samba, né? De fundo de quintal. Meninas, tudo bem? Tudo bem. Vamos, vamos, eu quero que vocês se apresentem. Começando daqui. Eu sou a Luciana. Sou a Renatinha. Eu sou a Magali. E elas fazem o grupo Sampri, que simplesmente, quem conhece, se apaixona. Como é que começou essa história há mais de 10 anos? E por que o samba, né? Eu queria saber de vocês. O samba começou em casa, né? Meu pai sempre gostou de música. Meu avô, avô paterno, pai do meu pai, sempre foi cereceiro. Eu tocava violino, violão, bandolim. Sempre gostou. E foi passando pros filhos, pros netos. Estamos aqui hoje. Vocês começaram há 10 anos, despretensiosamente. Hoje vocês estão com o CD, que é esse aqui. Um bom samba faz bem, né? Totalmente autoral. E são composições suas. Sim, são composições minhas. Eu gosto de poesia, gosto de ler muito. Eu acho que o artista tem que ter esse compromisso com a leitura, com o conhecimento. E aí, de repente, comecei a trazer essa inspiração pro papel e fiz as músicas. Harmonia, melodia. E aí, eu queria saber o seguinte, vocês optaram pelo samba, ou o samba que optou por vocês, né? Nessa questão familiar de ter muita música e os instrumentos, né? Cada uma tem o cavaquinho, é o violão e é o pandeiro. Que é a alma do samba. Como é que vocês se identificaram, cada uma, com o instrumento? Na verdade, eu comecei tocando violão. Aí, quando eu conheci o cavaquinho, me apaixonei. A Renatinha tocava percussão. Aí, ensinei pra ela um pouco do violão. A Luciana sempre gostou de percussão. Sempre gostou, Luciana? Sempre gostei. Magali, você é a mais velha? Sim, sou a mais velha. E aí, como é que funciona a hierarquia no grupo? Existe essa coisa de eu sou a mais velha, ou é a caçula, ou é a do meio? Como é que é? Eu acabo dominando sempre. É libriana. Então, eu acabo dominando muito. E aí, sempre... E é respeitada? Como é que é democrático? Sim, a gente sempre acaba... Lógico, o irmão sempre discute, normal. Só que assim, sempre pra... É positivo. Isso, pra gente crescer. Não existe aquela coisa depreciativa. A gente tem que respeitar. E eu cobro muito. Cobro ou não? Peraí, vamos mexer isso aqui, vamos arrumar isso aqui. Mas pra somar. Ai, que beleza. E aí, dizem que os caçulhos acabam mandando e é verdade. Eu sou a irmã mais velha, então eu não sei como é que é. Eu acho que eu defendo os mais velhos. Mas o que eu acho bacana é isso. Eu respeito a harmonia. São três companheiras de vida. Alguma de vocês é casada? Não. Não são solteiras. As três são solteiras. Então, vocês têm total liberdade pra explorar ainda mais essa amizade e o trabalho. Sim, e a gente fala assim. Tem gente que fala, mas como que resistiu há tanto tempo? Eu falei, acho que é porque nós moramos juntas. Vocês três moram juntas? Juntas, com meu pai e minha mãe. Não cansa essa... Não satura com qual que é o segredo? Chega uma hora que eu não aguento. Se eu saio, eu não consigo sair sozinha. A gente sai sempre juntas. A gente vai no shopping juntos. A gente, quando vai sair... Às vezes, uma vai sair e fala, você não quer ir? Não. Você senta ali. Porque a gente tem algumas necessidades de sempre estar juntas. Acho que parece que é uma engrenagem, uma completa a outra. A gente conversa muito. Uma harmonia tão grande que não é cansativo. Eu falo assim, eu falo que eu vou ser daquelas filhas assim, que vai ficar o máximo possível de termos na casa dos pais. Ai, que delícia. Porque eu gosto, gosto de ficar em casa, gosto de ficar com elas, com meu pai e com minha mãe. Vamos mostrar um pouquinho do resultado dessa harmonia tão grande? Eu queria saber o que vocês vão começar cantando pra gente. Carmen, eu vou apresentar uma música do CD, uma música minha, que é a música de trabalho do disco, chama-se Menino Travesso. Menino Travesso. Vamos lá. Pra todos os meninos travessos aí. Menino Travesso. Sorriso tão natural. Gosto de te ver assim, assim, simplesmente normal. Você tem a arte no corpo, na alma, no toque dos dedos, na palma da mão. A voz que me inspira, que me arrepia Estou de desejo, magia e paixão Menino travesso Me embala, me embola, depois desenrola Num verso, num som, nesse swing boom Que me atrai, me distrai, me balança O que vai balançar essa nega do samba ao jazz Esse menino mexe comigo Tem um veneno no olhar Se usa vermelho, é um perigo É pura malícia pra me conquistar Esse menino mexe comigo Tem um veneno no olhar Se usa vermelho, é um perigo É pura malícia É pura malícia pra me conquistar Pararapapá 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 Que lindo, gente Esse é o Sampre Grupo daqui De Campo Grande A gente está falando do Dia Internacional da Mulher Eu queria saber o seguinte Uma mulher forte pra vocês São tantas Eu gosto muito Eu acho que assim, o exemplo de Guerreira Uma mulher que não se vulgarizou na música E de uma forma geral Eu gosto muito da Clara Nunes Eterna Clara Nunes Eterna Clara Nunes Eu acho que ela trazia não só Esse lado de um respeito no palco Ela respeitava o público Ela foi muito querida E uma pessoa de um coração enorme Então pra mim hoje Uma referência que eu tenho é a Clara Nunes Eu sei que é antigo Mas pra mim ela é eterna Não, não é antigo É eterno É eterno Vou pedir licença pras meninas do Sampre Porque eu quero dar um recadinho Daqui a pouquinho a gente volta Lógico, ouvindo muita música Conversando Falando sobre preconceito Porque afinal de contas, né? Ainda existe E muito Mas antes de ir pro intervalo Daqui a pouquinho a gente vai voltar Conversando com as meninas Eu tenho um recadinho pra você Que é preocupada com a sua família E que sempre precisa comprar medicamentos Sempre que precisa comprar medicamentos Exige Não abre mão de qualidade Mas quer pagar um preço justo A Drogaria Alvorada é parceira do Viver Bem Eu tô muito feliz Sabe por quê? Que a Alvorada trabalha pra facilitar a minha e a sua vida E melhorar a nossa saúde Na Drogaria Alvorada você vai encontrar tudo que você precisa Medicamentos das melhores marcas Além de um setor completo de perfumarias e cosméticos E sabe o que é melhor? Na Drogaria Alvorada você encontra Uma série de benefícios Tá? Você não precisa nem sair do carro Pra fazer as suas compras Porque lá tem atendimento drive-thru Tá vendo? Você chega de carro Baixa a janela Abaixa o vidro O vendedor vem Entrega o seu medicamento Leva a maquininha Você paga ali Em dinheiro ou em cartão Você não precisa nem descer Mas se preferir Tem um estacionamento esperando por você Com todo o conforto e segurança E eles entregam tudo em domicílio E eles entregam tudo em domicílio também É só você ligar O dia que entrega no 21-06-5050 Seja durante o dia ou a noite Você pode contar com a Drogaria Alvorada Além de todos esses benefícios A Drogaria Alvorada facilita a sua vida Se você precisar pagar uma conta Não vai enfrentar fila Nem problemas Porque lá eles tem correspondente bancário Você paga suas contas na maior tranquilidade Precisa recarregar seu celular Comprar vale transporte Vai na Drogaria Alvorada Porque lá tem caixa 24 horas Você viu só quanta facilidade Além de um atendimento super simpático A Drogaria Alvorada está em dois endereços Um no coração de Campo Grande Esquina da Avenida Afonso Pena Com a Rua Barbosa Super conhecido, super fácil E também no Norte Sul Plaza No Shopping Norte Sul É por isso que eu digo Que a Drogaria Alvorada Oferece muito mais pra você Tá bom? Pensou em qualidade? É a Drogaria Alvorada Hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher Tem presente aqui no Viver Bem Olha É isso aqui, ó Um cartão Vale Aqui, onde é que eu tô, Orestes? Aqui, ó Vale presente 100 reais Tá? Ali na Roma Semijóias Você vai agora pro telefone Tá? A primeira mulher que ligar pra mim No 3323-6412 Vai ganhar um vale presente No valor de 100 reais Pra você se empetecar ali Com semijóias lindas Tá? Da Roma Semijóias Lá na Feira Central 3323-6412 Valendo No retorno do Viver Bem Eu vou fazer o sorteio Tá bom? Quem ligar agora? Liga pra mim Vai falar comigo ao vivo Tamo de volta E eu já tô com a Ramona Do Aerorancho na linha Tudo bem, Ramona? Tudo bem, Carmen Você é telespectadora assídua mesmo, né? Oi Você assiste todo dia o Viver Bem, né, Ramona? Com certeza E ó que eu trabalho, tá? Sem pensar que eu não trabalho Mas eu trabalho Eu sei que você trabalha, fofa O que você faz o que, Ramona? Eu sou orientadora Orientadora? É, consultora e orientadora da Natura Maravilha Ramona, então você vai ganhar Acabou de ganhar um vale presente Da Roma Semijóias Fica ali na Feira Central Tá bom? Vai lá Compra semijóias lindíssimas Você vai ficar ainda mais bonita Pra vender seus produtos Tá bom? Ok, muito obrigada Obrigada Parabéns pelo dia da mulher Viu, querida? Pra você também Um beijo grande Obrigada, querida E olha, você sabe, né? Que a gente se preocupa com saúde Por isso que a gente gosta De se alimentar bem E também cuidar da saúde Ao mesmo tempo Gente, é suco de laranja Natural da Natos Fruta É daqui de Campo Grande Eu faço questão de falar isso Gente, a gente valoriza O que é nosso O Grupo Sampre aqui Que é de Campo Grande Mato Grosso do Sul Fazendo o maior sucesso E o Natos Fruta Também faz sucesso Vocês tomam Sucos, meninas Sim Cuidam da voz Sim, sim E sabe que a vitamina C É fundamental Fundamental E sem ter aquele trabalho De você ficar espremendo A laranja Já vem tudo aqui É natural Não tem conservante Não tem aditivo Dura 15 dias na sua geladeira Esse tá uma delícia Tá docinho Não tem açúcar Não tem nada Então você pode tomar Sem problema nenhum Natos Fruta Você encontra em todas as padarias Panificadoras Conveniências Supermercados E sabe onde é que eles estão vendendo também? Lá na Drogaria Alvorada Você for na Drogaria Alvorada Você vai encontrar Natos Fruta lá Tá bom? Então não deixe de cuidar da saúde Infelizmente, gente O machismo Ainda se manifesta Das mais variadas formas E uma delas É a publicidade Isso mesmo Ainda hoje Nós mulheres Somos retratados Como seres inferiores E objetos de consumo Dos homens É por isso Que um grupo de estudantes canadenses Fez esse vídeo Que nós vamos mostrar Alguns trechinhos Eles relacionam A representação da mulher Em anúncios publicitários Com dados sobre a violência No Canadá E são propagandas Onde se percebe Que o machismo Tá explícito Porque sempre coloca As mulheres Abaixo dos homens Como objetos mesmo Mas muita gente vai pensar Ah, esses estudantes Estão Ou o movimento feminista Tá exagerando Mas não é exagero não Você quer saber Se uma propaganda É machista Tente inverter Os papéis da mulher Com o homem Imagine um homem Nessa posição Se não fizer sentido nenhum É porque Pode sim Ter sido Intencional Bem machista Mesmo Então Tanto homens Quanto mulheres Precisam ser respeitados É preciso Tratar Igualmente E a gente tem Que se manifestar Não é porque Vai vender um produto Que pode usar A mulher Como um objeto Então Tá aí É um alerta Que a gente faz Pra gente ficar Prestando atenção Isso incita A violência Contra a mulher Né gente Impression Dolce & Gabbana Olha Marcas Famosíssimas Respeitadas No mundo inteiro Né E que estão Usando aí De uma maneira Equivocada A figura Feminina Vamos voltar Pra cá Vamos voltar Pra cá Vamos conversar Com elas Que são do grupo Sampre Que estão fazendo O maior acesso Eu quero mais Uma música Com vocês Vamos lá Vamos lá Em homenagem A todas as mulheres Aliás um beijo Pra minha mãe Dona Selma Que é uma guerreira Pra aguentar Três meninas Em casa Dona Selma Selma Ela não entrou Ela tá aqui Mas ela não entrou Por que ela não entrou Ela tá meio Ela é meio químida Ela coloca vocês Né Tá certo Vamos lá Vamos lá Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Norte a sul Do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Mulher brasileira É feita de amor Vamos cantar Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Mulher brasileira Mulher brasileira Mulher brasileira Em primeiro lugar Mulher brasileira Em primeiro lugar Que lindo Que lindo Gente Que voz suave Voz doce Vocês têm É realmente uma harmonia Vocês enfrentaram preconceito A gente falou de preconceito Por serem mulheres Três mulheres Teve isso Rolou Teve A gente Até hoje Ainda tem Tem Em que momentos Esse preconceito Fica mais explícito Sim Porque A gente Já aconteceu Da gente viajar Para um lugar E fomos numa equipe De 12 pessoas Eram seis mulheres Seis homens E chegando no local O pessoal da organização Achou que nós fôssemos dançar E que os seis rapazes iriam tocar Que nós seríamos dançarinas Eu disse Não Nós vamos tocar E cantar E tal E às vezes Abuso por parte De algumas pessoas Assim Assédio existe Em todos os setores Mas aquele Acho que por sermos artistas Trabalharmos dessa forma Com o público Algumas pessoas Elas invadem Elas passam daquela linha Do artista Elas querem invadir Ah a mulher Ah a menina dançou Porque a gente Assuma uma performance No palco Sim Natural Só que isso não significa Que eu seja 24 horas por dia Meio malucona Assim E às vezes As pessoas invadem isso Não entendem Não entendem Não se param E acham Como foi falado Que você é um objeto Elas querem te abraçar De uma forma Do jeito que elas quiserem Elas não conseguem limitar isso E o assédio acontece Tanto de homens Como de mulheres também E o trabalho de vocês Eu acho que justamente Vem reforçar essa questão Somos profissionais Fazemos Produzimos arte Estamos aqui E exigimos respeito É isso Exatamente Exatamente E esse trabalho autoral Vocês manifestam isso? Vocês Sim Tem essa Colocam voz Nessa Sim Canções afirmativas A gente faz canções afirmativas No disco Do samba E trazendo essa bandeira De samba Aqui para o nosso estado Porque A gente tem um déficit De artistas aqui Que trabalham com o gênero samba De uma forma Bem explícita O pessoal mistura um pouco A gente tem aí artistas Aliás um beijo Para a nossa amiga Jussi Jussi Vannes Maravilhosa Que é cantora E é mulher Está lançando um CD Autoral também E é uma mulher Assim que ela tem Essa expressão De Puxadora de samba Jussi Sim Ela é Uma encérpita Jussi um beijo Maravilhosa Ela saiu A gente desfilou E ela saiu A frente da Vila Carvalho Nós desfilamos juntas Nesse carnaval E então assim Afirmativas Canções Que falam da mulher Não é abordado Mas a gente traz Canções afirmativas Do samba Mulheres cantando Porque o samba Normalmente As letras são masculinas Não só o fato De vocês três Estarem em cima Do palco Já é Uma afirmação Maravilhosa Quero dar mais um presente Da Roma Semi Joias Aqui no Viver Bem Liga pra mim 33236412 Liga agora Que eu quero falar Com você aqui no estúdio Ao vivo Você vai ganhar Um vale presente De 100 reais Da Roma Semi Joias Que fica ali Na feira central Tá bom Estou esperando Você me ligar Onde que se encontra Esse CD de vocês Nós estamos vendendo No Roca Botiquim Fica ali Na Euclides da Cunha 707 Na Confraria do Choro Avenida Madri 1100 Vila Alba E pelos telefones Também Nós entregamos Na região central 9264 2624 Ou 3026 4708 A gente vai colocar No Facebook Do Viver Bem Tá bom Camila Tá na linha Oi Camila Oi tudo bem Tudo bem Feliz dia da mulher Pra você também Obrigada Obrigada meu amor Você viu que coisas lindas Que a gente tem aqui Meninas maravilhosas Você já conhecia o Sampre? Não Não conhecia? Não Então tá convidada a conhecer Tá? Tá Vocês fazem shows meninas? Sim É? Olha Camila Você passa aqui Tá? Aqui na TV Na Avenida Calógia Das 315 O mesmo pra Ramona Eu sei que a Ramona Tá assistindo a gente Avenida Calógia Das 315 Passa até hoje À tarde Tá bom? Até hoje Seis horas da tarde Pra pegar O seu O seu O seu vale presente Tá bom? Fica na linha Que o pessoal vai falar com você Pra pegar seu nome direitinho Tá bom Camila? Feliz dia internacional da mulher Tá? Obrigada Um beijo grande Tá? E obrigada Roma presentes Né? Por ser parceira Aqui do Viver Bem Nessa sexta-feira Tão especial Shows Quando teremos? Bom A gente vai ter uma agenda Fora, né? Agora alguns dias aí Vamos ficar uns dias Fora da cidade Vamos pra um outro estado Fazer uma apresentação Vocês são chamadas Pra outro estado? Sim Sim Graças a Deus Claro Samba tá rompendo fronteira Gente, eu acho que essas meninas Tem que ir pro SPT nacional Entendeu? Tem que aparecer Tem que Tem que Então tem que divulgar Olha o trabalho de qualidade Que elas fazem Né? São competentes São mulheres Batalhadoras E que mostram Um trabalho de extrema qualidade E muito bom gosto Né? Isso mostra o quanto Esse estado tem aí De coisas bacanas Pra gente Pra gente exportar Né? E shows aqui Vocês vão fazer também Sim, a agenda A agenda completa A nossa tá no Facebook Né? A nossa fanpage Vocês tem um perfil no Face? Sim, a fanpage do Sampre É facebook.com Barra Grupo Sampre Maravilha Maravilha Vamos terminar cantando Vamos terminar com o grupo Sampre Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher Obrigada Parabéns a todas as mulheres As famílias Aos homens Que valorizam as mulheres Um beijo pra todas nós Tá? E obrigada E hoje o SBTMS nos recebeu Com uma festa muito bacana Né? Deliciosa Em homenagem à mulher Vamos cantar? Clara Nunes Clara Nunes Um beijo, gente A gente encerra com o Sampre O mar serenou O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo é segredo se o outro se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica Que não vai pescar deixou o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia E deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O frio danado que vinha do lado gelado que o povo atende